E tu, como macaco, quais são os clubes que tu dizes? Epá, não consigo ter uma relação com estes clubes, não dá, meu. Benfica, logicamente. E agora ao suporte, então, se a portar mal, o Varandas... Foi uma falta de respeito, o que o Varandas fez. O Varandas, este Varandas está-se a portar mal e estou com ele atravessado aqui na cadeira. E eu não gostava de ser o Varandas. Microfone. Espera aí, deixa-me puxar isto mais para aqui. Ora, com licença, porque assim já fica mais fixe. Não, mas já agora, pá, já foi há algum tempo, mas dá-me a tua opinião, porque foda-se, tu sendo o líder do chupa-dragões, ou seja, estamos a falar de um presidente que já ganhou tudo o que é para ganhar. E atenção, malta, não quero aqui clubismos, estou a dizer isto sem clubismos, são factos. Tu não podes ir à casa de um rival, pá, insultares o presidente. Não, não, nada, pá. Estamos a falar de uma figura de futebol mundial, tu não podes... Chegas ao futebol há dois dias e vais insultar uma pessoa com 84 anos, um... Um ícone. Um ícone. Um ícone do futebol mundial, não era futebol nascer de futebol mundial. Isto é... E eu, nem sendo presidente do clube, eu como líder da CLAC, era incapaz de chegar à casa de alguém e insultar daquela forma, faltar ao respeito daquela forma uma pessoa como o nosso presidente, mesmo que fosse o meu maior rival. Sim, mesmo que fosse do Benfica. Sim, mesmo que fosse do Benfica eu era incapaz. Por exemplo, tivemos o caso do Eusébio, que para mim também é um ícone do futebol nacional e mundial. E quando ele faleceu, houve lá um minuto de silêncio e quando o Porto foi lá jogar, o pessoal ia querer insultar e eu disse ao... Há coisas e há valores e há códigos de ética que têm que ser respeitados e não pode valer tudo. Sim, eu acho que sim e o futebol é fixo, é bonito, toda a gente gosta... Ah, o Benfica, mas há coisas que... Que têm que se respeitar, não é? Coisas que não podem ser ultrapassadas. Ou seja, o Sporting por causa do Varandas ficou com uma apelação com o Porto e tão cedo não vai ficar tão boa. Claro que não. E até era um clube que o Porto simpatizava, não é? Sim, sim. Sempre simpatizava. Não é simpatizar, é rival, mas... Sim, é rival, mas tinha uma relação... Sim, sim, mas o Varandas está-se a portar muito mal. Pois. Pois está. O Varandas, não te podes portar mal, pá. Pois. Comeces a cantar a música da Jobella para ele. E o Varanda... Aí ele fez uma música para ele? Tinha, quando ele... Quando ele não ganhava nada? Não, agora tiveram que meter a vir ao saco porque ele foi campeão, mas... Eu acho que o pior que podia ter acontecido é que foi mesmo isso, que é... Pá, também não posso tirar um mérito porque também não quer ser um... Não, claro. O gajo tem mérito. Tem mérito. Tem mérito e tinha de escolher o... O Ruben Amorim. Pronto. Ponto final. É verdade. Foi campeão. Foi ele que o foi buscar, foi campeão. Acabou. Foi ele que cometeu o que disse que dava aos 10 milhões, aos 12 milhões... Certo. Toda a gente diz, este gajo é malu. Caralho. Este gajo é atacador a 6 meses. É isso. Aí teve o mérito de ver... Claro. De ver isso. Fazer essa leitura agora. Calma, barandas. Barandas. Porto de banho. Sem cachaça. Já agora eu vou pegar aqui numa cena que isso é engraçado. Aliás, até te vou contar uma pequena história, meu. Vou resumir isto ao máximo para fazer em menos de um minuto. Pá. Toda a gente. Seja do Porto ou não. No país todo. Toda a gente respeita os super dragões. Não há hipótese. Eu já vou querer saber porque é que isto acontece. Porque toda a gente... O super dragão esquece. Ninguém faz nada. E eu já vou querer saber também um bocadinho da história do porque é que toda a gente respeita os super dragões. Mas eu posso dizer que usei os super dragões para me safar de uma situação. E muitas vezes. E muitas vezes. E aí sim que perdi primo de macaco. Tu deve ser primo de meio país. Eu era miúdo há uns anos atrás. Pá. Há 5 ou 6 anos. Não. Pá. Há 3 ou 4 anos atrás. Nem era assim tão miúdo. Mas. Pá. O Covid arrebentou-me todo. Queria... Pá. Tinha... Tava a mais fudir dinheiro. Tive que vender um carro que tinha um Z4 na altura. Para acabar as obras num apartamento que tinha comprado para remodelar e o caralho. Pá. E com as pressas daquela merda fui comi de cebolada. Pá. Uma gaja que me contactou. Tudo muito bem feito. Mano. Tipo. Bigares. Bigares. Exatamente. Bigares. Aquelas transferências que não caem ao fim. Que não caem ao fim. Aparece no ecrã e depois não caem na cor. Exatamente. Pá. E eu entrego a chave e entrego o carro. Mano. O carro fodeu. Desapareceu. Pá. E eu sem carro. Ali 38 mil euros de carro na altura. Que na altura era... Foda-se. E ainda é. Foda-se. Oh pá. Entretanto quando eu descubro que aquela merda toda fantochada e me toma... Que era bigaríssimo. Que era bigaríssimo. Começo a ligar para os gajos. E começa a falar. Olá. Otário. Sabe onde é que eu sou? Eu sou do Super. Caralho. Eu vou com duas caminhonetas lá para aí. Olha lá. Eu vou descobrir quem é que vocês são. Mano. Tipo. Olha. O que é certo é que passado um dia tinha o meu carro de volta. Esta merda é mesmo verdade. Os meus amigos sabem. Isto é uma história. Mano. Devolveram-me o carro. Deixaram-me o carro no IKEA em Lisboa. Posta na roda. Foi lá um amigo meu. Tive que fazer caixa à polícia. Caralho. Liguei o amigo meu. Foram de Força de Intervenção. Estava lá o carro, mano. Pá. E eu. A meia seis anos é que era do Super. E eu. Caralho. Portanto, obrigado. Usei-te. Desculpa lá, mano. Foi por um bom motivo. Olha. Poupaste-me trinta e tal mil euros. Para maus motivos. Depois de te pegar mais um bom motivo. Simples. Mãozyk. 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 Tchau, tchau.